Sai da minha frente, eu quero votar 24-4-4, eu vou confirmar Sai, sai, sai da minha frente, eu quero votar 24-4-4, pode confiar Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas do município de Irandu Com muito prazer que eu estou aqui ao lado, vereador Elayna Meu irmão, meu amigo, meu companheiro de batalha Um vereador produtivo que defende o interesse público da população do município de Irandu E que agora está candidato para ser reconduzido para o seu terceiro mandato O Elayme do posto de INSS, o Elayme da ponte do Jandira O Elayme da reivindicação diária no meu gabinete em defesa dos pescadores Esse é o Elayme que está na RBN todo dia, defendendo e divulgando aquilo que é interesse da população Portanto, no dia 2 de outubro, vote Elayme no número 24-4-4 E vota para o prefeito em Nonato Lopes 15, vice-pastor Cadoso Um abraço, vamos à vitória É Deus no comando Com seriedade vai continuar E pelo povo de Iranduco ele vai trabalhar Digo com fé, é Deus no comando Pode confiar Sai da minha frente, eu quero votar 24-4-4, eu vou confirmar Sai, sai, sai da minha frente, eu quero votar 24-4-4, pode confiar Sai da minha frente, eu quero votar 24-4-4, pode confirmar Sai, sai, sai da minha frente, eu quero votar 24-4-4, pode confiar Nonato Lopes, pastor Manuel Cardoso, é 15 Eles têm experiência pra mudar o Iranguba É live número 20 4, 4, 4 Dia 12 de outubro